CERNALDO CHEF, O AMAZONESSE ESTOURADO Fui completou 18 anos e virou empresária, ela tem cara de santinha, tem gente estrelhou na cara, quem não conheça quem compre, que leve pra casa, quem não conheça quem compre, que leve pra casa, ela é micro empresária, vende conteúdo na internet, É só fazer o FIX, que ela manda o FIX, que ela manda o FIX, que ela manda o FIX, e se a anela enriquece, e se a anela enriquece, é só fazer o FIX, que ela manda o FIX, e é daquele jeitão hein, Foi completou 18 anos e virou empresária Ela tem cara de santinha, a mente é de estelionatária Quem não conheça que compre e leve pra casa Quem não conheça que compre e leve pra casa Ela é micro empresária, vende conteúdo na internet É só fazer o pix, que ela manda o pet É só fazer o pix, que ela manda o pet Ela é micro empresária, vende conteúdo na internet É só fazer o pix, que ela manda o pet É só fazer o pix, que ela manda o pet Esse ano ela enriquece, esse ano ela enriquece É só fazer o pix, que ela manda o pet É só fazer o pix, que ela manda o peque É daquele jeitão, hein? E é despintado no forró É só fazer o pix, que ela manda o peque É só fazer o pix, que ela manda o peque É só fazer o pix, que ela manda o peque É só fazer o pix, que ela manda o peque